Olá, estamos começando mais uma aula e essa é a aula de número 11 da nossa playlist do projeto de sistema de comentários. Então, vamos começar. Hoje, nessa aula, nós faremos alguns ajustes que faltaram em outras aulas, que eu esqueci de fazer. Então, eu vou entrar aqui e ele mostrou a mensagem Olá, Maria, seja bem-vinda. Vamos começar essa aula formatando esse texto e colocando ele acima do conteúdo. Vamos abrir aqui o CSS, estilo.css e também o index.php. Olhando aqui embaixo, nosso texto está dentro de um H2, então é ele que nós vamos formatar lá no estilo. Vamos descer. Vou deixar um comentário aqui escrito Saudação. Vamos formatar o H2 e eu vou alterar a fonte desse H2, mas eu não vou colocar uma fonte qualquer. Eu vou lá no Google Fontes e vou encontrar uma fonte chamada Charmonman, essa daqui. Então, você vai adicionar. Vamos no Import, vamos copiar esse texto aqui, colar lá em cima, na primeira linha e copiar o Fonte Family. Vamos salvar e atualizar. agora apareceu. Vamos aumentar um pouquinho essa letra para 35 pontos e colocar também um padding de 50 pixels em todos os lados. Vou tirar o negrito ponto com Fonte Weight normal e atualizar. Agora sim, ficou do jeito que eu quero. E agora vamos tirar isso daqui e colocar em cima e colocar o conteúdo embaixo. Então, só você pegar esse H3 daqui de cima, recortar e colar aqui embaixo. Agora sim, ficou igualzinho o nosso projeto. Outra coisa que nós temos que arrumar também... Eu vou sair aqui e vou entrar. As mensagens de erros que aparecem quando você cadastra. Então, olha só. Se eu clicar em cadastrar sem preencher, ele vai mostrar preencha todos os campos. E tem vários outros erros que ele está evitando. Mas se você olhar aqui no projeto original... Ele aparece... Esse design aqui. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Vamos formatar essa mensagem de erro. Então, aqui no cadastrar... Nós temos aqui as mensagens de erro, cadastrado com sucesso, e-mail ou senha estão incorreto, senha não correspondem e preencha todos os campos. Não teremos mais PHP. Agora, nós vamos precisar de HTML. Então, eu vou tirar esse eco daqui... E vamos fechar PHP, sempre dando um espacinho... Terminei. Terminei. Agora, nós temos HTML aqui dentro. Então, nós podemos colocar, por exemplo, um parágrafo. Vamos colocar o texto aqui dentro e acrescentar uma classe... Chamada mensagem. Vamos seguir um padrão para todos eles. Então, eu vou copiar esse P. Vou colar aqui embaixo em todos. Pois eles terão a mesma formatação. E fechar parágrafo lá no final. Aqui no cadastrado com sucesso, nós temos que acrescentar ainda uma informação. Porque a pessoa vai ser cadastrada e depois, em seguida, ela vai precisar acessar a tela de login. Então, vamos colocar assim, cadastrado com sucesso, acesse já. Então, vamos criar um link para a pessoa clicar. E esse acesso já vai ser redirecionado para a página entrar.php. Agora, basta nós formatarmos esse parágrafo. Vamos descer aqui. Aqui ficará a formatação das mensagens de aviso. A classe mensagem. Vamos formatar ela. Vamos começar alinhando o texto ao centro. Context Align Center. Ele já alinhou. Vamos colocar um fundo RGBA000, transparência 1. E também uma borda de um pixel sólida e a cor RGBA000.3. Um pouquinho mais forte. Vamos atualizar. Ele já colocou aqui a formatação, porém, o texto está muito grudado ali com a borda. Então, vamos dar um espaçamento com o padding. Eu vou colocar 15 pixels. Atualizando. Ficou bom o espaçamento do padding interno. Porém, ficou muito espaço aqui em cima do texto. Mas esse espaço aí, ele é do formulário. Então, provavelmente tem algum margin button. Vamos tirar isso. Então, vamos voltar aqui em cima no formulário. Aqui, ó. Nós temos um margem de 60 em cima e embaixo. Nós queremos apenas em cima e não embaixo. Então, vamos tirar. Vamos colocar somente 10 embaixo. Agora sim. Vamos preencher esse formulário. Clicando em cadastrar, ele já mostrou cadastrado com sucesso. Acesse já. Aí, a pessoa vai clicar em acesse já e vai poder fazer o seu login. E aí, nessa tela aqui, também tem aquelas mensagens de preencha todos os campos. E-mail está incorreto. Então, você tem que fazer a mesma formatação que eu fiz. Colocando o parágrafo, a classe mensagem. Então, você pode fazer aí como um exercício nessa página. E aí, vamos continuar os detalhes que faltaram. Aqui na página de discussão, nós temos que ter a opção também de sair. E a opção dados, caso seja o usuário administrador. Então, vamos fazer isso. Aqui no arquivo discussão, vamos abrir PHP aqui em cima. E agora, vamos colocar o session start. Senão, não funciona a nossa sessão. Abrimos a sessão aqui em cima. Aqui embaixo, nós podemos fazer a verificação se existe alguma sessão. Nós queremos deixar dinâmico os LIs. Então, aqui no meio do LI, vamos abrir PHP. Vamos colocar um if. E vamos verificar se existe a sessão do usuário normal e o usuário admin. Então, se existe o id usuário ou se existe session id master. Então, tanto se tiver um como o outro, nós temos que deixar a opção sair. Então, eu vou copiar esse LI aqui embaixo, colar e alterar para sair. Que vai ser redirecionado para sair.php. Caso contrário, se não existe nenhuma sessão, aí sim nós vamos colocar a opção entrar. Vamos fechar PHP e abrir. Vamos fechar PHP e abrir. No caso, vamos fazer a verificação se existe apenas o id master. Porque só ele tem direito de ver essa página dados. Então, vamos colocar aqui mais um LI. E alterar para dados.php. Que vai ser redirecionado para dados.php. Vamos fechar PHP e abrir aqui embaixo. Prontinho. Vamos salvar. Vamos fazer o login aqui para ver se está funcionando. Então, primeiramente eu vou entrar com o usuário comum, que é a Paula. Vindo para a área discussão, você vê que ele não mostrou a informação dados, mas funcionou aqui o sair. Isso acontece porque ele é um usuário comum. Ela é um usuário comum. Agora eu vou sair e vou entrar como usuário admin, que é a Maria. Entrando como usuário admin, você vê que tem aqui na barrinha início, dados e sair. Então, foi liberado dados somente para o usuário administrador. Então, está funcionando tudo certinho. Agora, vamos para a página dados. Vamos arrumar ela. Aqui nessa página, nós temos que fazer duas coisas. A primeira coisa é colocar a opção sair. Nós estamos logados, então não pode ficar aqui escrito entrar. A segunda coisa é não permitir o usuário comum ou uma pessoa que não tiver uma sessão acessar essa página. Não pode. Do jeito que está aqui, isso está sendo possível. Você vai ver que nós podemos burlar isso através da URL. E isso não pode acontecer. Então, vamos fazer essas duas coisas. Vou fechar essa aba e vou abrir aqui dados.php. Concorda comigo que eu não preciso colocar um if aqui para verificar se tiver logado, coloca sair. Caso contrário, coloca entrar. Por quê? Porque não precisa ter a opção entrar. Quando o usuário administrador logar, automaticamente já vai ser liberado essa tela. Então, eu não tenho por que colocar a opção entrar. Tem que ter apenas a opção sair. Então, basta nós alterarmos aqui para sair e sair.php. Simplesmente isso. Salvando e atualizando, nós já temos a opção sair, discussão e início. E aí, não vamos deixar nenhuma pessoa ter acesso a essa URL. Você vê que nós estamos aqui, ó. Vou dar um zoom. Dados.php. Eu não posso permitir a pessoa vir pela URL e digitar no teclado aqui dados.php e conseguir acessar essa página. Olha só o que eu vou fazer. Então, eu vou clicar em sair. Então, no momento que eu sair, todas as seções foram destruídas. Eu já não tenho mais nenhum usuário aqui. Nem o usuário normal, nem o usuário administrador. Como eu não coloquei nenhuma proteção, olha o que eu posso fazer. Eu posso vir aqui na URL tranquilamente. Ao invés de index, alterar para dados.php. E no momento que eu apertar enter, eu consigo acessar essa página dados. Mesmo eu não tendo nenhuma seção aberta. Então, olha só que perigo, né? Nós não podemos deixar isso acontecer. Para evitar isso, vamos voltar no código. Fazer o seguinte. Vamos abrir o PHP aqui em cima. Dar um start na seção. Abrir a seção. E aí, como que eu posso fazer essa verificação? Eu posso dizer assim, ó. Se não tiver o usuário administrador logado. Se não existir a função. A função não. A seção de usuário administrador. Então, redireciona essa pessoa para outra página. Eu não permito que ela fique nessa página. Então, vamos fazer isso. Ao invés de colocar i7. Eu vou colocar uma negação na frente. Então, eu vou dizer. Se não i7. Se não existe. A seção. id. Underline. Master. É porque o usuário administrador. Ele não está logado. Então, temos um problema. E temos que redirecionar essa pessoa. Aí, você pode mostrar uma mensagem. rodinha em JavaScript. Dizendo. Seu espartinho. Brincadeira. Então, você vai colocar aqui um header. Location. E vai redirecionar para a página principal. Index.php. Vamos salvar e testar essa nossa proteção. Então, olha. Atualizei a página. Tenho aqui discussão e entrar. Porque eu não estou logado. E eu vou vir aqui na URL. E vou tentar entrar em dados.php. Apertei enter. Olha que legal. Ele não permitiu. Ele voltou aqui para index. E eu não consigo ter acesso a essa página. Ela está ali privada. Reservada apenas para o usuário com ID master. Certo? Então, nós terminamos mais uma aula. Nós ajeitamos alguns detalhes que faltaram. E na próxima aula, vamos dar continuidade. Então, é isso. Até mais.